Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professora Cris Leine, instrutora de Karate do Ano Projeto Educacional Complementar Integral Universidade de Mirasol, de primeiro ao terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula? Olá, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. A sensei aguarda que nós voltemos o mais breve possível as nossas aulas presenciais, ok? E por enquanto, enquanto nós não conseguimos, então vamos treinando por aqui, ok? Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a base nekoashi e o movimento vai ser de koké, tudo bem? Primeiramente, vamos aprender a mão, né? Então, a nossa mão, ela tem que estar nesse posicionamento, ok? Como que nós vamos fechar essa mão? Então, nós vamos manter ela aberta, vamos dobrar os dois dedos, vai ficar só o paz e amor e o dedão E vamos juntar esses três, ok? Vou fazer isso aqui com a minha mão. E vou dobrar o meu punho, tá? Dobrando o meu punho, a minha mão vai para baixo e eu fico com o movimento, né? Como se fosse, lembra aquela cobra, né? Parece uma cobra, ok? Então, eu flexiono o meu punho, tá? Então, nós vamos fazendo um treinamento desse movimento que nós chamamos de koké Pois é, o ataque é feito com a base da mão, né? Com essa parte da mão, ok? Com essa parte da mão, tá? E nós vamos então fazer um treinamento com esse movimento, ok? Primeiramente, vamos prestar atenção nas mãos, tá? E nós vamos estar treinando então, nós vamos fazer esse ataque aqui, ó Tudo bem? Tá? Esse movimento aqui, tá bom? Vamos fazer esse movimento de ataque Treinando em pé, tá bom? Então, vamos lá. Vou posicionar a minha mão aqui, ok? E essa mão eu vou deixar atrás, tá? Posicionada, tá bom? Então, vamos lá Simplesmente eu vou pensar em virar o meu quadril Como a minha mão tá lateral Minha mão tá assim Minha mão precisa estar lateral pra poder fazer o ataque Estão vendo? Minha mão não pode estar em pé, tá? Em pé é só pra vocês verem o movimento Minha mão tá lateral Bom Posso atacar assim também Mas aqui vocês vão estar treinando lateral Todo mundo tá sem ser It Ni San Chi Go Tá? E treina pra você fechar a mão do jeito que a gente se ensinou Sua mão está aberta Você vai descer os dois últimos dedos da mão, tá? Você vai fazer isso aqui, ó Descer os dois últimos dedos E esses três dedos vão ficar juntos Como se você estivesse pegando alguma coisa Vamos lá? De novo E virando o quadril Nós vamos estar Estamos em pé Na posição de Recodate E vamos estar trocando a mão It Ni San Shi Go Roku Ok? Agora vamos fazer esse treinamento em Necoache Então eu vou erguer o pé da frente Flexionar o meu pé de trás Né? E eu vou estar andando e trocando a minha mão Então lembra como é que anda em necoache? Pelateral Ando, ó Passei, ok? Meu joelho flexionado Ataquei Ataquei Tá bom? Ó Coloquei o meu pé lateralmente Andei Ataquei Agora Nós vamos andar de costas Né? Então nós estamos andando bastante de frente Vamos inverter isso daí Vamos andar de costas Vamos lá Andei pra trás Ó Agora eu troco, né? Levantei o calcanhar Sempre na necoache Calcanhar erguido Andei pra trás Virei o quadril Ataquei Ok? Junto com a sensei It Ni San Andei pra trás It Ni San Ok? Vamos virar pra lá Pra vocês conseguirem ver essa mão aqui agora, né? Às vezes ela tá ficando escondida Tá bom? Então Vamos na base necoache Vamos lá It Ni San Ok? Pra trás It Olha a mão aqui, tá? Ni San E essa mão aqui Ok? Pra frente It Ni San E amei Amai Ok? Então esse movimento se chama Kouken Né? É um dos poucos movimentos em que a mão está aberta E eu estou atacando com esse osso Tá? No meu punho Ok? É Essa postura aqui Esse movimento da minha mão, né? Essa forma Vou lembrar Que a gente chama de uma cabeça de passa Ok? Lembra bastante, né? Sensei falou cobre Mas é uma cabeça de passa Tá bom? Então Treinem bastante esse movimento Né? De fechar a mão E pinça Tá? E fazer o movimento de Kouken Ok? Sensei, espero que vocês tenham gostado da aula E até O nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau